E o Serra News não poderia ficar ausente ao registro e participação a um evento tão importante para a educação do Estado do Rio de Janeiro e para o Parlamento Fluminense. E aqui estamos participando da abertura da 20ª edição do Parlamento Juvenil junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, representando o portal Serra News. Deputado, qual a importância do Parlamento Juvenil para a juventude da nossa rede estadual de ensino? É uma oportunidade que a juventude tenha, através da Assembleia Legislativa, entender um pouco sobre o Parlamento no seu cotidiano. Uma semana de Parlamento, eles vão entender como deliberar projetos, como discutir projetos dentro da CCJ, das comissões. Vai ser algo que vai ficar marcado, não só na história dele, do município, também no Estado do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa. O Parlamento Juvenil surgiu praticamente quando eu me tornei deputado. Já tem duas décadas. E o que nós esperamos do Parlamento Juvenil é que ele seja um fiel defensor da democracia e da república. E entenda que o Parlamento tem funções muito claras. A primeira é de fazer o controle externo da administração pública. A segunda, porque ele já tem até alguma experiência, é de legislar. E a terceira é de intermediar os anseios da sociedade em relação aos poderes constituídos. É o Serra News registrando a chegada dos alunos que estão participando do Parlamento Juvenil, representando a região serrana fluminense. Aqui temos representantes de Cantagalo, Cordeiro e Maconco, Trajane de Moraes e Santa Maria Magalhães. Na minha alegria, estava constatando aqui no painel, hoje na composição do Parlamento Juvenil, a gente tem maioria das mulheres. Então que a gente consiga ultrapassar a cota hoje de 20% de presença de mulheres na Assembleia Legislativa nas próximas eleições com a participação dessa juventude tão importante para a democracia.